Com uma clara visão estratégica da ação da Biblioteca Escolar, Cláudia Santos valoriza com equilíbrio o trabalho com as várias literacias, tanto em aprendizagens formais como informais. É de realçar o seu enfoque na área dos média, com o seu conhecido projeto TV na Maior, a que se seguiu um outro com uma sugestiva designação, Desliga-te. Imprima um cunho de atualidade às suas opções, o que muito motiva os jovens alunos com quem trabalha. Tem clara consciência da importância da gestão para a qualidade dos múltiplos serviços que a Biblioteca presta. É muito criteriosa nas escolhas de formação para o seu desenvolvimento profissional e exerce uma liderança influente. Com grande capacidade de liderança em vários níveis, nomeadamente nos programas educativos do agrupamento, Isabel Bernardo articula esses programas com a ação da Biblioteca. Sobressai o trabalho, que ao longo dos anos vem desenvolvendo, tanto no âmbito da escola como ao nível concelio. No campo das literacias, de que são exemplos projetos, o aprendiz de investigador e literacias na escola. Formar os parceiros da Biblioteca. Valoriza a colaboração da Biblioteca Escolar com os professores, planificando ações com grande detalhe e qualidade. E disponibilizando recursos selecionados no âmbito da leitura e das literacias. Faz uma gestão integrada do Serviço das Bibliotecas Escolares do Agrupamento. Consciente do papel que o mesmo desempenha na formação dos alunos. Aposta em formação diversificada para dar resposta às exigências da sua prática. Consciente do papel que o mesmo desempenha na formação dos alunos. Jorge Brandão de Carvalho articula o trabalho da Biblioteca Escolar, com todas as estratégias pedagógicas desenvolvidas no agrupamento. Apresenta e dinamiza projetos em todas as áreas de literacia, abrindo aos outros docentes, variadas possibilidades de trabalho colaborativo com a Biblioteca Escolar. Produz, em todos os domínios, grande número de recursos de elevada qualidade, mantendo uma publicação anual de trabalhos dos alunos da escola. Mantenha a Biblioteca como um espaço de referência que se estenda à organização e curadoria que disponibiliza em linha. Conjuga na sua formação e na sua prática as áreas necessárias ao seu desempenho como professor bibliotecário e a temáticas a que dedica mais atenção, o Holocausto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto